E essa foi a notícia do dia. Vamos começar por ela. Qual? É que um dos lançamentos aí que a Microsoft vai trazer é feito pela Obsidian, ela tá do Avalid. Jogo que, assim, tá com aquele hype, né? Nada disso, né? Um jogo que parece interessante e tal. Vamos ver como é que vai ser quando o jogo lançar. Mas, né? Hum. Foram perguntar algumas coisas sobre a galera do Avalid. Certo. E foi confirmado pelos desenvolvedores que o jogo rodará a 30 frames nos consoles. Ah, essa história de novo, velho. Não foi só confirmado, né? Esse é o problema. O jeito que o cara falou, que eu acho que é mais problemático. Aspas do colega. O que ele falou, vai. Segundo o Matt Hansen, que é o diretor de artes do jogo, o time mirou em 30 fps. Mirou. Em 30 fps a fim de poder criar visuais de ponta. Por ser uma aventura, por apenas jogador em primeira pessoa, não necessariamente precisamos de 60 frames. Um jogo de primeira pessoa, senão... Bom. Precisar, né? Tipo, eu não preciso ter a lâmpada na minha casa. Posso ter uma vela, mas é melhor ter a lâmpada, né? Isso. Boa analogia. Mas quem decide isso? É, pois é. É uma troca que decidimos fazer relativamente cedo e ficamos felizes com ela. O jogo está rodando de forma suave, considerando o quão visualmente denso ele é. Isso sempre foi o nosso objetivo. Mais claro, né, do que isso, né? Tá bem, assim... Tipo assim, ele pode... É a tal da escolha artística. Ele pode decidir fazer o jogo dele a 30, mas agora dizer que ninguém precisa, não faz sentido. É, e é o jogo de primeira pessoa. A gente já passou por isso pro Redfall, né? E o Starfield. E dito isso... É, tudo bem que o Starfield tem terceira pessoa também, né? Sim. Mas... Dito isso, daqui a um ano, eles lançam um patch de 60 fps. Esse é o lance. Enquanto sair no PC, já vai sair com mais 60 fps, obviamente. Porque é sempre assim, cara. A gente já viu essa história antes. O cara fala que não precisa, não tem porquê e tudo isso, mas depois lança porque... Cara, não precisa, não precisa. Mas é muito bom ter. Mas nesse negócio aí é duas coisas assim. Prio, ó, vou repetir o que eu sempre falo de 30 fps. Jogamos, todos nós, né, que jogamos no console, exceto o Fenix, que é PC Gamer. Eu jogo no Switch, que é só 30 fps. Então tá bom, então você também se encaixa. Então todos nós que jogamos no console, todos esses anos, jogamos tudo a 30 fps. A gente vai morrer se jogar a 30 fps? Não, dá pra jogar, certo? Só que o desempenho hoje, em 2024, aliás, dos últimos anos, é uma coisa muito importante, sim. Você tem melhor fluidez no jogo, você tem melhor dinâmica. Num jogo de primeira pessoa, sim, isso é importante. A gente viu como fez falta no Redfall. Não vai matar. Dá pra jogar tranquilamente com 30 fps. Agora, dá pra falar dele, ele chamou atenção pro quê? Tá, vamos focar no visual. Então ele tirou a responsabilidade daqui e colocou aqui. Exatamente. Se esse jogo não sair. Lindo. E aí, como é que fez? Pois é, não, não só lindo. Ele tem que ser visualmente... Tipo, a gente entende o que é um jogo com... Por exemplo, Death Stranding. É um jogo que visualmente é absurdo. Então assim, é esse o nível que o Evaldi tá, tá ligado? O próprio Stafford. O Stafford tem um visual muito foda, né? Sim. E foi muito criticado também com 30 fps, pelo amor de Deus. É, então assim, o foda é que, cara, é de novo com o estúdio do Xbox, cara. É um disco que eles não trocam, né? Pois é, com o Tic Redfall, com o Tic Staff, tá acontecendo agora, cara. Pô, e o jogo foi adiado, pô, ano que vem, cara. Os caras tiraram vários meses e mesmo assim não conseguem 60 frames. Aí fica dando essa desculpa, pô. Não dá essa desculpa, pô. Cara, olha, seria... Eu tenho certeza, cara, que a recepção da galera seria muito mais. Mas se o cara falou, pô, galera, a gente tem uma data de lançamento, nós queríamos 60 frames, mas não deu e no futuro a gente traz o patch. É isso. Não é... É isso, tipo, eu... O cara, desenvolvedor, parece que é tão assim, porra, para, parte-se assim, cara. Não faz... Acho que o jogador é um idiota, pô, que ele não sabe. Caralho, mas 2025, os caras vão lançar um FPS de 30 frames, cara. E fica dando justificativa que, ah, miramos no 30 frames, mentira, pô. Mas sabe o que é foda? É que, assim, a porcentagem que está antenada, por exemplo, não só em Xbox, em Playstation, Nintendo, enfim, é a minoria. Sim. A grande massa realmente acredita. Ou então não está nem aí para essas partes mais ligeiras do que é dito. Agora, eu acho que esse negócio de focar em visual poderia ser dito também, ó, vamos focar... Ah, que também não sei se faria tanto sentido no quanto os 30 FPS mudaria nisso, mas, pô, vamos focar mais nas melhorias em mecânicas, vamos focar mais em outros pontos que, para nós, são mais relevantes, são primordiais. Mas, no geral, cara, é assim, é, vai terminar nisso. 30 FPS é a mil maravilha? É o que todo mundo deseja? Não. Mas também não vai matar ninguém de jogar. Porém, num jogo de primeira pessoa, tá? Tem uma galera comparando a Skyrim, não é isso? Aham. Sim. Tipo assim, parece que é. É, então, pô, se tivesse um 60, maravilhoso. Até porque já tivemos o Redfall em primeira pessoa que a galera não gostou muito, né? Deu pra ver. E depois eles arrumaram, botaram o 60, né? E depois lançaram o 60, que pode acontecer com esse também. E aí não vai fazer sentido novamente o discurso. É, e aquela coisa, porque ele também comenta de... Ah, não, não queríamos botar um modo, um modo desempenho, né? Eles falam que ele não queria botar... Por que não quer botar um modo desempenho, irmão? Sabe? E aí, assim, a gente já viu o gameplay desse jogo. Sim, sim, nós vimos. Porque esse gráfico parece tão insano a ponto de não dar pra botar 60 frames, sabe? Cara, é impressionante, né? Só uma coisa, Micalho, pra você levar, desculpa. Imagina. Aqui, quem comentou aqui, ninguém liga pra 60 FPS. Porra aí, vamos lá, ó. A gente tem que aprender a separar opiniãozinha de amigos, tá? Eu vou ter a minha, você vai ter a sua e tá tudo certo. Eu adoro pessoas que têm opiniões diferentes. Mas dizer que ninguém liga... Tem um amigo meu que sempre diz que ninguém é muita gente. Eu sempre repito isso, tá? Muita gente liga sim. Eu entendo um cara falar que ninguém liga pra 120. Porque aí é um bagulho que beleza. Tá muito mais pra PC. Preciosismo, né, de PC, né? Agora, o 60 é uma diferença brutal do 30. Então tem muita gente que liga sim. E tem a galera que, ah, não vejo a diferença. Eu acho estranho, porque é bem perceptível. Mas tem também. Agora, você pode não ligar e tá tudo bem. Agora, dizer que ninguém liga, aí é foda. É, ninguém é muito forte, né? Ninguém é muito forte. Mas é bem isso, viu, Dava? Quando a gente diz que comunicação, galera, resolve 90% dos problemas e das situações do mundo, de muita coisa, poderia até ter resolvido guerras. A comunicação bem feita, ela poderia ter... Claro que é sempre uma força de expressão, né? Mas a comunicação bem feita, bem estabelecida, bem dialogada e honesta, ela poderia resolver ou evitar guerras, né? Guerra tanto no sentido literal quanto no sentido figurativo, figurado. Mas é isso, tipo, se eles virassem e falassem, olha galera, a gente queria o 60 FPS, mas a gente não vai entregar no lançamento, até adiamos o jogo, mas sim, vamos dar suporte total, um patch será lançado muito próximo, pra que todos tenham 60 FPS nos consoles. É melhor do que vir com essa ladainha, que virou ladainha. Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas virou ladainha, né? O cara vem, ah, olha, por uma decisão artística, ou uma decisão, sempre miramos. Os caras viram e falam, olha, não, não miramos não, a gente gostaria muito. Eu sei que tem muita gente que almeja, que prefere o 60 FPS, e isso só vai ficar amparado no PC, a galera dos consoles, né? Então assim, eles vão lançar o 60 FPS em algum momento, né? É, mostra que eu vi a galera falando, né, que a geração flopada era o cacete. Porra, como é que ele vai discordar disso, pô? Como é que pode em 2025 os caras lançar um jogo que não tem nenhum gráfico ultra realista, sei lá, não é o gráfico do Hellblade, tá ligado? Não é assim? A 30 frames, pô, um FPS, pô, primeira pessoa, né? É, e, porra, brincadeira. E não vai ser o único, tá? Esse aqui é só mais um, exemplo, dos que vários que vão vir ainda assim em 2025. É uma doideira isso aí, que a gente tá há quantos anos nisso, maluco? É, lembrando que esse é um ponto que, assim, não vai ser o principal definidor se o jogo é bom ou ruim, tá, gente? É, exato. Pode deixar claro, é o desempenho do jogo, e pode ser que o 30 vira e mexa ouça aqui na bancada, inclusive, que eu não joguei, então eu não posso falar. Que a própria Nintendo faz um 30 FPS muito bom, não é? No Zelda, no... Enfim. Sim, no jogo do... Agora, a gente tá falando de jogo... Só que seria melhor ser 60 FPS, ainda assim. Sim, então, ainda assim tem isso. Pô, tinha que ser 60, então, assim, isso não quer dizer que o jogo é ruim, que vai ser um fracasso, nada disso. O ponto aqui, que a gente tá discutindo, é que, realmente, um 60 hoje, eu acho que virou o padrão. Era pra ser, né? Na verdade, era pra ser, né? Então, a gente foca num 60 agora. Não quer dizer que o jogo vai ser ruim. Só que é estranho, né? Porque a gente teve o... Tudo bem, o... De todos que eu acredito que foi uma escolha artística, é o Hellblade. Hellblade. Ali faz todo sentido pra mim. Não, tudo bem. Não é? Agora, o... O jogo mais cinemático, né? É, sim, funcionava, 30. O Redfall não fez, não. O Starfield não. O... O Redfall é tudo errado, né? Tudo. O que podia estar errado, estava errado. Enfim. Bom, fechou esse assunto? Sim. Bom, fechou esse assunto. Bom, fechou esse assunto. Obrigado.